Opa, opa. E aí? Eu tinha que gravar isso. Eu não posso falar muito aqui porque tá na assento juízo em mim. Alguns entenderam, alguns não, mas vamos lá. Enfim, eu tinha que gravar isso, meu, porque esse aqui é o aplicativo do Google, né? Aplicativo não. O negócio do Google que ele colocou aqui no dia, talvez o dia 8 do 6, talvez no dia 9 ainda tenha, não sei, mas é isso aí. E é pra fazer música, ó. E também tá com um teclado aqui. Então, se eu aperto no teclado, ó. Aí eu tinha que gravar isso porque eu consegui fazer algumas músicas aqui que eu toco no piano, como, por exemplo. Opa, não. É essa aqui. Opa. Música do Mario, né? E... E... Essa aqui, deixa eu ver, calma aí. Hum, hum. Eu acho que é aqui. Errei ali Mas é a música do Tétis Se vocês não perceberam Vou tocar de novo Vocês sabem que é do Tétis E deixa eu ver se eu lembro como é que é E é isso aí Eu sou muito bobo Eu só queria mostrar pra vocês A música aqui Acho que se clicar aqui Vocês No planeta Google Vocês conseguem ver Ainda vê Deixa eu ver se conseguem Não, não conseguem Você vai pra pesquisa Mas então Eles tem isso porque é o aniversário da guitarra Aquela guitarra que vocês viram na imagem A Les Paul Aqui ó Les Paul Que tá super ligao E é isso aí Uh É muito estranho Você tocar uma música De piano No som de uma guitarra No Google Pelo seu teclado do computador Não, uma música de videogame Não, uma música de videogame Tipo Opa Drag aí de novo É isso aí É isso aí É só isso que eu queria falar E desculpa Se ficou um pouco baixo O som Mas É isso aí É legal passar assim também Abraço Falou Foi Um extra Pra vocês Isso foi Detovém O nome da música é Ozzy Joy Ozzy Alegria Foi Foi O nome da música é O nome da música é Obrigado.